Bom dia Hélio, beleza? Fim de semana aí participamos da segunda etapa do Campeonato Paranaense. Fizemos segundo lugar na 4 Nacional, segundo lugar na 3 Nacional e quarto lugar na versus 4 Especial. Estamos na briga, nas três categorias, estamos brigando aí nas pontas aí. Vamos focar no campeonato aí e tentar até o decorrer do campeonato chegar no final a ser campeão aí. Fim de semana vamos participar do Paraguaio, terceira etapa.